Um vereador de Mário Campos, na região metropolitana de BH, que chegou a ser preso, acusado de estelionato, conseguiu provar na justiça que é inocente. Ele havia sido denunciado pela Vale, a mineradora que alegava que ele estava se aproveitando da tragédia de Brumadinho para pedir indenização por um terreno atingido pela lama. Vamos ver. O terreno alugado na zona rural de Mário Campos era para plantar hortaliças. O arrendamento começou a valer em outubro de 2018, três meses antes do rompimento da barragem de Brumadinho. O vereador combinou de pagar R$ 2 mil por mês ao dono do sítio. Aluguei esse terreno para fazer uma agricultura, só hortaliça, para continuar a vida da gente. Depois do rompimento da barragem, em janeiro de 2019, toda a plantação foi destruída pela lama. Com o contrato de arrendamento em vigor, o vereador acionou a Vale para ser indenizado pelas perdas causadas pela tragédia. O vereador preto perdeu todo o seu investimento feito naquela horta. Sendo arredatário, ele tinha o direito sobre a indenização sobre o que ele investiu e sobre as percas que ele teve. O vereador e a mineradora chegaram a acertar uma indenização de R$ 880 mil. Mas antes do valor ser depositado, o político foi preso, acusado de estelionato. A proprietária do terreno fez um acordo com a Vale e ela vendeu esse terreno. A gente não sabe o tempo certo que ela vendeu. E diante de ela vender esse terreno, a Vale entendeu que o vereador estava cometendo o crime de estelionato por estar requerendo indenização sobre uma coisa que não lhe pertencia. O vereador ficou detido por dois dias em uma cela separada dos outros presos. Durante este tempo, ouviu comentários maldosos dos outros detentos e dos próprios carcereiros. Ele saiu depois de pagar uma fiança de R$ 15 mil. Eu pensava que eu ia sair de lá, sabe? Porque eu estava, não tinha nada de errado comigo. Só que o problema é as pessoas, as próprias pessoas em volta, sabe? Deboche, chacota, os próprios agentes penitenciários. Falei, pô vereador, eu voltei no AC, você me faz uma coisa dessa? Nunca conheci, nunca tinha visto eles, entendeu? Tipo isso. Eu fiquei em cela separada, escutava os presos, né? Ah, vereador, safado, bandido, põe ele aqui dentro. E eu quieto lá dentro sem saber o que estava acontecendo, entendeu? Desde agosto de 2019, o vereador tentava provar na justiça que era inocente da acusação de estelionato. Há algumas semanas, o próprio Ministério Público pediu a extinção do processo criminal e o político foi inocentado. Ele conseguiu provar dentro da justiça que ele era inocente do crime e o Ministério Público mesmo foi quem pediu aí para que o processo fosse extinto. E assim foi sentenciado. O parlamentar, que está em seu segundo mandato, agora espera ser reparado na justiça pelos danos causados pela acusação de estelionato. O que a gente espera é uma reparação digna da imagem dele primeiramente e posteriormente, né, a gente já está com o processo aí correndo, espera-se nele uma justiça e também, lógico, uma reparação dos danos que a ele foi causado. Para o vereador, mais do que o dinheiro, o importante é recuperar a dignidade. Quem ri por último ri melhor, né? Enquanto eu estava lá dentro, eu falava com eles, não, aqui dentro aqui eu sou totalmente errado, mas eu quero ver lá fora, né? Lá fora eu tenho todas as provas, eu tenho as fotos, eu tenho tudo, tenho contrato e jamais eu iria fazer. Principalmente, igual as pessoas falam, que eu estava aproveitando de sangue das pessoas que faleceram lá na barragem, sabe? Isso dói muito, isso é complicado. Imagino como deve doer para o cidadão, né? Se acusar de uma coisa que não praticou, ainda mais ficar dois meses preso. Bem, a mineradora Vale informou que não vai comentar questões de natureza criminal.